Oi, meu nome é Letícia Medrado, mais conhecida como Simples Letícia e bem-vindo para mais um vídeo. Gente, eu estou gravando numa câmera pela primeira vez. Se tiver um pouco embaçado, se as coisas tiveram um pouco errada, porque eu ainda estou aprendendo a usar, então, assim, paciência comigo. Mais um vídeo de hoje, a gente vai fazer a sobremesa do Paris 6 da Mari Menezes. E agora eu vou lá comprar os ingredientes e mostrar pra vocês. Eu assisti um vídeo no YouTube, no canal do Paris 6, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu assisti. E eu vou tentar reproduzir. Pode ser que dê tudo errado, pode ser que dê tudo errado. A sobremesa dela é de bis, então, eu vou ter que ir até no mercado brasileiro tentar comprar pra ver se tem. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. E agora eu estou na Target, que é um mercado aqui do lado da minha casa, um mercado enorme. E eu vou comprar tudo que precisa e eu também vou ver se tem brinquedo lá, porque é um mercado muito grande, tem várias coisas. Então, vocês vão vir comigo. Gente, depois de muito, muito, muito tempo, eu consegui achar os Funkos que eu precisava de Encanto. Eu estou muito feliz. Mas agora só falta um. Mas só falta um pra eu completar a coleção inteira de Encanto. Gente, cheguei na minha casa. Vocês estão me vendo na cozinha. Eu achei, eu fico olhando pra tela de cima, oh meu Deus, gente, eu vou acostumar. Mas eu achei que eu tinha que comprar todos os ingredientes, né. Eu fui no mercado brasileiro, eu fui na Target e peguei o que eu precisava. Comprei tudo, menos os ovos. E os ovos é uma das partes mais importantes da receita. Então, a minha mãe, ela não está em casa, ela está vindo pra casa, ela vai comprar pra mim. E vai trazer. Enquanto isso, que eu espero, são 7h20 da noite, eu não sei nem quando eu vou terminar essa sobremesa. Vou mostrar pra vocês os Funkos que eu comprei. Ai, gente, olha isso. Algumas semanas atrás, eu postei no YouTube um vlog comprando só Funkos de Encanto. Se vocês deram, vou deixar nos cards aqui em cima. Ai, gente, sou muito chique falando isso. A gente conseguiu naquele vlog a Luísa, a Isabela, a vó delas, né, e a mãe delas. Eu não tinha encontrado o Antônio, que é o meu favorito, o Bruno e a Mirabel. Naquele vlog, gente, eu falei Maribel, e as pessoas quase me mataram, porque eu falei que o nome dele era Maribel. Mas é Mirabel. E hoje, eu encontrei o Antônio e o Bruno, gente. We don't talk about Bruno. Eu tô muito feliz, então eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês como eles são. Ainda não achei a Mirabel, ela é a última. Ela é a personagem principal e a última que vai dar pra meu coração. Aqui nós temos... Ai, gente, olha que lindo que ele é. Ele é muito fofo. Temos o Antônio. Eu amei que essa câmera mostre todos os detalhes. Aí ele tá aqui com a cobrinha e o passarinho, né, por causa do encanto dele, que é dos animais. É muito fofo, gente. Ele é o meu personagem favorito de todos. Eu amo muito. E aí, nós temos o Bruno, que foi a música mais tocada do ano. E o ano mal começou. Mas temos aqui o Bruno. Ah, galera, ele é muito fofo, gente. Eu adoro o que os funkos fazem. Foca, querida. Iguaizinho nos filmes. Ele tá com um ratinho também. Gente, tem uma cena do filme que a Mirabel assusta e derruba ele porque tem um ratinho. E eu vi muita risada. Eu chorava de rir no cinema. Sozinha, por causa da cena do filme. Mas é isso, gente. Eu comprei eles e eu achei eles muito lindos pra colocar na minha coleção. Sério, perfeito. Agora eu preciso achar a Mirabel. Eu espero que eu consiga achar ela na próxima vez que eu fizer um vlog. Porque aí a coleção estaria toda no YouTube. Como eu falei pra vocês, é só ir na minha página, nos cards. E conseguir assistir o vídeo onde eu achei as outras quatro. As outras quatro personagens. E agora a gente vai esperar a minha mãe. Porque eu esqueci de comprar um. Então a gente ler de ler. Oi! Oi, 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 oi. Olha aí pra câmera. Olha aí. Oi, câmera! Oi, câmera! Oi, câmera! Pelo que eu vi, a sobremesa de todos os lados do Paris 6 é Grand Gâteau. E na Mari Menezes é de Beans Black Com morango, leite condensado e chocolate branco Espero que tenha visto o certo Porque eu consegui achar os ingredientes do mercado brasileiro Tem leite moço Morango Preciso do chocolate amargo pra fazer o Grand Gatot em si Na receita diz manteiga sem sal Mas eu não sei se essa tem sal ou não Mas a gente vai usar porque é o que tem E ovos Também precisamos de açúcar refinado Mas o meu celular tá em cima do pote de açúcar Então finge que vocês viram Gravando no TikTok, galera O vídeo do Instagram É que eu gravo no TikTok, salvo o vídeo e posto no Instagram Acho que deu pra entender Gente, agora eu vou começar a receita aqui A primeira coisa que eu tenho que fazer É derreter o chocolate amargo Com... Acho que é com a manteiga E no banho-maria, mas eu acho que eu vou fazer no micro-ondas Porque é mais rápido e já são tipo 8 horas da noite 195 gramas de chocolate meio amargo Eu não sei medir gramas Então a gente vai ter que ir no olhômetro mesmo Porque eu não sei fazer isso não Nós precisamos de 195 gramas de chocolate Eu já comecei fazendo tudo errado Esse pacote tem 127 gramas Eu não sei se vocês vão conseguir ver 127 gramas e meio E eles vêm num pacotinho assim, ó Tá vendo? Super pequenininho Então eu vou colocar todos E diminuir um pouco a receita Porque se fosse preocupado no Masterchef Talvez eu tivesse me preparado melhor Mas tô tentando um convite pra uma festa Não tem problema, não tem problema Todos os nossos chocolate aqui Gente, coloquei aqui a manteiga Mas eu coloquei no olhômetro Eu vou colocar esse micro-ondas E a gente vai esperar pelo melhor Esperar por um milagre Porque, né Eu vou colocar de um em um minuto Mesmo que demore Porque desse jeito Não tem perigo de queimar Eu acho que é por isso que eles fazem memoria, né Minha mãe falou que não faz muita diferença não Mas Dois condensados é uma das últimas coisas O Bees Black está aqui Estou fazendo Propaganda de graça O pelo chocolate branco Pra colocar também Que é um dos ingredientes Tá fazendo um barulho estranho, hein Tá, isso não deu certo Não deu certo Tá fazendo um barulho muito estranho E a gente vai vir aqui pro Goi-A-Maria mesmo Porque Tô com medo Eu nunca fiz isso na minha vida Eu nunca fiz Goi-A-Maria na minha vida, gente Meu Deus Começou a dar muito errado O pote começou a pular Na porrela Porque a água tava borbulhando Ele tá muito quente pra mostrar Mas ficou assim, ó Mistura homogênea E agora eu vou fazer a outra parte Que é misturar os ovos Com os açúcares E, gente, tudo isso eu tô vendo Num tutorial do YouTube, tá E eu não sei seguir tutorial Certo, não Tudo que eu sigo de tutorial Não fica igual aos vídeos Mas a gente vai tentar Eu não tenho nada pra medir Gramas Então, tipo, ele fala assim Com 100 gramas de açúcar Eu não Não tenho nada pra medir 100 gramas de açúcar Entendeu? É tudo no olhômetro, galera Porque Eu vou pesquisar aqui Se é Uma xícara Quantos ovos são? Três ovos inteiros E duas gemas Tá Eu até faria um tutorial Ensinando vocês Mas eu mesma não sei fazer Então Gente, atualização Aqui pra vocês Eu fiz o tal do grangador Eu não gravei Porque eu tava com nervosa já Porque eu não acho que deu certo Eu acho que eu não usei o açúcar certo Uma coisa meio Não sei Mas o que importa é que eu tentei E agora eu vou colocar isso Pra assar no forno Por 12 minutos Eu tenho que colocar num potinho Assim pequenininho Esse daqui pode no forno Não dá pra ver Mas aqui Fala que pode E aí depois eu vou montar Eu comprei o picolé também Pra colocar em cima, né Porque toda sobremesa do Pra vocês tem o picolé em cima Aí tem o bis O chocolate branco Os morangos que eu preciso cortar E o leite condensado Já não tô mais gostando dessa receita Eu quebrei meu dedinho Porque eu fui tirar o negócio do forno Esqueci de usar Não é que eu esqueci Eu fui pegar, tipo Um lado com a luva E o outro com esse dedo, né Inteligência Máxima Mas tudo bem Agora eu já preparei Esse pratinho aqui, ó Com um desenho abstrato Lindo de chocolate Pra eu colocar o pote em cima Tô seguindo o tutorial, hein Só preciso Cortar o morango E ralar um pouco De chocolate branco Eu podia ter jogado Leite ninho em cima E ninguém ia perceber Mas tudo bem Talvez é isso que eu vou fazer Vixe que ninguém sabe, hein Se vocês são aqui no YouTube Não vai contar pro pessoal do Instagram Por favor E agora eu tô esperando O forno Então ela tá falando que é 12 minutos Por 250 graus Eu coloquei 15 minutos Não, eu coloquei menos tempo Numa potência mais alta Porque paciência a gente não tem E é só pra mostrar mesmo Tipo, ninguém vai comer isso Porque, gente As chances de isso ter dado tudo errado Porque eu usei tudo errado São muito grandes E eu não quero que ninguém passe mal Entendeu? Gente, tirei do forno Não dá pra mostrar direito Porque essa câmera aí Tá num ângulo pior Mas eu mostrei lá no vídeo do Instagram Tá assim Ficou bonitinho Não sei se tá com gosto bom Nossa, ficou horrível No pratinho que eu tinha colocado bonitinho Eu já cortei o morango Já abri a lata de leite moça Tá aqui Eu preciso ralar o chocolate branco Mas eu vou ralar em cima Na hora que eu montar Tem o Bees Black Esse aqui é o picolé, gente Comprei essa caixa aqui Que vem três Se um der errado Tem outro aceitativo Gente, chegou a hora da verdade Será que eu consegui colocar vocês Pra assistir De perto? Pera Deixa eu ver Ó Dá pra vocês verem Mais ou menos Eu espero que dê certo Ai, gente Saiu o chocolate Ai, gente Vai Não ficou tão feio Tá bonitinho Que eu não tinha um potinho Igual O do Paris 6 Essa é a foto Tá vendo? Tem o picolé Tem o morango Leite condensado E os dois Bees Aqui no cantinho É isso que a gente vai tentar copiar Gente Fiz a sobremesa Vou colocar a foto Do resultado aí pra vocês Eu acho que ficou muito legal A minha mãe comeu O meu irmão comeu Eles aprovaram Disseram que tá muito bom Me diverti até que fazendo Então eu ia em pânico um pouco Mas me diverti E esse foi um mini vlog dessa semana Eu não consegui gravar mais coisa Mas semana que vem Vai ter um vlog muito legal Então esperem por isso Fiquem aqui no YouTube Se inscrevam Faça tudo que a internet permite fazer Curte, comenta e compartilha Um beijo E até o próximo vídeo Tchau